Olá, eu sou o professor Ricardo Silva e estarei com você na disciplina Construção de Videoaulas como Recurso Didático, Gravação e Adição. Em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho sobre o meu percurso para poder você entender um pouco como será a dinâmica adotada na disciplina. Desde que comecei a vida acadêmica, me dediquei muito a animação e trabalhos com vídeo, com som e composição de imagens também. Bem, passei por vários e vários momentos na minha vida pesquisando e me dedicando a entender um pouco da história do cinema, a história da TV, para poder hoje estar aqui com você ajudando a desenvolver a ideia de trazer todos esses elementos para a construção de vídeos que tenham o objetivo de ensinar e também de aprender, ou seja, uma videoaula. Vamos lá? Primeiro lugar, vamos entender um pouquinho como é que é essa história do vídeo na educação, ou seja, o vídeo. Se a gente imaginar, historicamente, a imagem sempre foi algo de muito interesse das pessoas se ver ou ver imagens. Se a gente olhar para o cinema, primeiro o cinema mudo, mesmo com as imagens com som de fundo, em preto e branco, chamava muita atenção. Essa dinâmica das imagens em movimento. E depois o cinema colorido, aí com os efeitos especiais, trouxe outra dinâmica. Mas, se a gente observar, como é que a gente vai entender como a relação do vídeo tem com a construção de vídeo-aulas? Então, primeiro nós vamos conhecer os aspectos de pré-produção e produção de materiais audiovisuais. Primeiro, vamos conhecer um pouco do mundo audiovisual. O mundo audiovisual, ele é permeado de muitas coisas que trazem sensações, que trazem emoções, durante toda essa caminhada que a gente faz, olhando na internet, assistindo filme, assistindo uma série. Por exemplo, eu posso mergulhar no universo da fantasia, drama, viajar para um deserto, ou para um lugar gelado, ou até mesmo para o espaço sideral. Mas, toda essa aventura começa na cabeça da gente. Quando a gente começa a entender um pouco, que mensagem a gente vai fazer, oferecer ou enviar, fazendo um vídeo. Portanto, entender um pouco da história do cinema e da TV é importante para a construção de vídeo-aulas. No material que você tem em mãos, nós fizemos um pequeno percurso da história do cinema no Brasil e no mundo, para você entender um pouco como foi que o vídeo percebeu no cinema a importância de transmitir as imagens, de falar, de comunicar às pessoas, através de animação, de texto, de som, tudo isso junto. E também entender como é que o vídeo se fez tão importante para nós como um meio de comunicação. Eu recomendo que você dê uma olhadinha no material, que os dois sites indicados têm uma linha do tempo muito interessante, trazendo um pouco dessa história. Só fazendo uma pequena observação sobre o papel do vídeo na história, para desenvolver um pouco da ideia da vídeo-aula, no começo dos anos 70, tivemos no Brasil o que se chamou de vídeo-arte, ou não-cinema, que foi começar a utilizar, por meios eletrônicos, os vídeos, a gravação de imagem e movimento, roteirizado, organizado e planejado, por artistas plásticos, dando início a uma outra perspectiva da produção de conteúdo audiovisual, ou seja, conteúdo com imagens e com sons, com animação, com texto e com outros elementos também. Essa parte da história traz para a gente uma relevância muito grande, porque o vídeo-arte, de certa forma, influenciou o que hoje nós temos de concepção, de narrativa, de todo o material audiovisual que é desenvolvido, não apenas para o entretenimento, mas também para a educação. E nesse momento, se faz necessário a gente falar um pouquinho sobre comunicação. O vídeo comunica, a imagem comunica. Nós nos comunicamos muito. Para entender um pouco o que é uma vídeo-aula, precisamos entender um pouco sobre como comunicar através de imagem, de som, de texto. A ideia é que todo o seu planejamento, tudo o que você está pensando, possa trazer elementos textuais, áudio, ou animação, ou até vídeo, como vocês estão vendo aqui, para que a gente possa entender que mensagem eu quero oferecer. E mais que isso, não apenas uma mensagem pela informação, mas uma mensagem que proporcione a aprendizagem. Ou seja, a vídeo-aula tem a função de ensinar aprendendo e aprender ensinando. Dentro dessa concepção de vídeo-aula, nós trazemos também, a partir da história do vídeo, do cinema e de toda essa produção, a linguagem audiovisual. É a linguagem que você vai utilizar na construção das vídeo-aulas. É uma linguagem que traz não só elementos de texto, comumente usados, mas também a junção de áudio, vídeo ou animação, numa perspectiva comunicativa, que a ideia é que o espectador, quem está assistindo, compreenda a sua mensagem, ou seja, o que você quer ensinar. E mais que isso, que você deseja que ele aprenda. Portanto, o vídeo sempre partirá de algo concreto, algo que você pensa que deverá ser comunicado. Na construção de vídeo-aulas, o mais importante é entender o processo de comunicação e como isso será feito para quem está assistindo. Diante disso, nos traz um conceito muito importante que vai ser a base para nós construirmos as vídeo-aulas de agora em diante. Inclusive, sempre que for planejar, lembre-se bem disso que eu vou falar. A narrativa, que é a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Todo vídeo possui uma narrativa, toda mensagem também. Durante o planejamento, considere a narrativa a peça fundamental para você desenvolver o melhor vídeo, a melhor vídeo-aula, que seja a mais objetiva, mas também alcance os seus objetivos de aprendizagem. E onde entra a educação? Bem, este assunto nós vamos tratar no próximo vídeo. Mas lembre-se, primeiro pesquise um pouco e estude sobre a origem do cinema, da TV, que está no material, também sobre narrativa, como falei, base para toda a nossa produção audiovisual das vídeo-aulas. E nos encontraremos em breve no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho